Abertadistas, bom pessoal, troca pra vocês mais um episódio da nossa série de Kirby and the Forgotten Land E bom, vamos continuar, só vou ajeitar aqui um pouquinho a câmera aqui, me ajeitar aqui, ficar mais enquadrado E vamos lá Vamos continuar aqui nossa série E cara, antes de a gente ir pras fases, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um upgrade na nossa habilidade aqui Eita Ó, conseguimos um 50 Waddle D's Os 50 Waddle D's que você salvou Trabalharam juntos para reconstruir o Waddle D deliveries Deliveries As entregas Waddle D Apresente os códigos de presente para ganhar itens especiais Hum, interessante 50 Waddle D's que você salvou, trabalharam juntos para reconstruir a casa do Kirby Kirby É o seu, o seu lar Ah, away from home, longe de casa, né É a sua, é a sua casa longe de casa Basicamente E aí Mais uma construção 60 Waddle D's que vocês salvou, trabalharam juntos para reconstruir o café Waddle D Que chique Ah, me pergunto o que está no menu Você pode agora jogar o café Waddle D Ah, ajuda Procura-se ajuda É, trabalhe rápido para servir uma linha, né De, 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 de dadãos locais A habilidade nida é que você, que pode agora ser evoluída É, faz uma visita para o, a shop, o, a lote de armas dos Waddle D É exatamente isso que eu vou fazer Como eu estava dizendo antes Antes da gente ir para as fases Eu vou vir aqui e evoluir a habilidade, né Porque a gente precisa ter habilidades melhores Apareceu o Hammer Novo no estoque Tornado, a habilidade do Tornado chegou E aproveite Enfim, várias habilidades aí Vamos apresentar nosso Blueprint Deixa eu preparar minhas ferramentas Para que nós podamos começar a evolução Needle Obrigado por esperar A habilidade de Needle Pode agora ser evoluída para Clutter Needle Vamos lá Não, você não Aqui Vamos evoluir Temos pedras raras, né Temos moeda Acho que eu vou dar um skipping Aê Conseguimos Que legal Vamos treinar aqui Ó Ah, muito louco Vamos lá, pessoal Então aí Agora sim a gente vai para as fases Beleza? Não vou para o café Nem para o correio Para o sistema de entregas Porque Não vem ao caso agora, né Mas vamos lá Fizemos esses aqui, né Liberou Essa Tornado Treasure Então vamos lá Vamos lá Só vai, só vai Só vai Olha o perigo Olha o perigo Conseguimos Interessante Apertar os botões Não Caraca Cai, velho Opa Não, cai de novo Eu estou olhando para as coisas Estou esquecendo de olhar para o chão Amor Aneta Fui Soltar Até aqui Ai meu Deus Perdi Certo aqui E aí e a não sai daqui e conseguimos e o minuto 19 é não é tá bom era para ter passado em um minuto só mas tudo bem não tem problema e vamos para a próxima fase E aí a gente quer para cá e faz Flowing Waterworks Olá E aí E aí a Elton com o Niro né a musiquinhas E aí E aí E aí peraí peraí o que tem aqui ó é nada a nossa podia ter um segredo aqui né o cabine E aí E aí me dá essa cereja que eu tenho que recuperar minha vida Eu peguei E aí E aí E aí E aí Ah eu peguei a bater da bomba Eu quero Bomba Leito Tá recuperando minha vida ou não Sim Uhuuu Muito legal Caraca mano as bomba tem boinha velho Ah que fofo Demais Matem E aí Sucesso Opa Essa batalha sem cair na água conseguimos Ó uma blueprint Chainbound blueprint Uhuuu Agora posso evoluir a habilidade de bomba Pega a banana Ó eu vi ele escondido hein Vocês viram também E aí Eu sei que eu vi né Ó aqui ó Olha isso que eu tinha visto era outra coisa mas tudo bem Opa Ah vamos comer aqui Mouthmoo mode Mouthmoo mode Hummm Ah uma doldir vamos salvá-la Tem tempo eu acho Meio Esquerda Direita Direita e esquerda meio Tá Vai Kirby Não apertei o botão errado Agora é do meio E aí Aê Conseguimos Alegria Olha eu tô passando pela porta Tudo bem Vai vamos Era isso aqui que eu tinha visto ó Acho que é um Aqueles bagulhinhos Tome Vou te comer também Vou te comer não Vou te acabar contigo Te acabar contigo É o Os action figures lá né Vamos lá Tome Hummm Ah já sei Vou colocar a escada aqui em cima Olha que legal Tô jogando Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury É um jogão cara Eu queria muito comprar ele Eu joguei no Wii U A versão do Wii U né Mas essa eu quero mais essa Porque pô Tem o Bowser's Fury né E aí é sucesso Peguei essa escada mas acho que não vou nem usar vou Caraca eu não posso na água É então deixa aí Não Não Hummm Preciso de apagar aquele fogo Vou pegar o poder do giro lá atrás Sobe, sobe, sobe Ice Vamos lá Não Não, eu quero comer isso Não Toma Aí agora eu subo e apago Não Não Ah era só isso Que droga Ah, eu coma 3 latas de peixe Tá né Agora que eu não tenha perdido nenhuma né Não tenha perdido ou não tenha perco Esqueci agora Não 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 E aí E aí Ae Waddle salvo Ele é muito bonitinho né Tá mas e agora Ah, tem outra escada ali Tome Vamos lá Colocar a escada no lugarzinho aqui embaixo Gosp E abrir ali Os baguletes Ah, tem outro lado do dia ali, caramba Que fofo, né, mano O KB vai deslizando, assim Vai patinando, muito legal Ui Sabe o que eu ia gostar? Cara, uma DLC pra esse jogo, podiam fazer, né Eu ia ficar muito feliz se tivesse É um jogo que merece uma DLC, eu acho Na minha opinião, merece Uou Ó aqui Apertei O que faz isso? Hum Uma moeda escondida ali Pega Vamos lá Uma lata de peixe Não Come a lata Aê Falta uma só Tumtum O que que fez? Ah, liberou o bagulho Vamos Não Eu prefiro esse Porque aí eu posso patinar na água, velho Ui Sobe aqui O último Ah, mas eu tenho que achar outro botão Aqui Vamos lá Ah, que legal, velho Uhul Chegamos no final da fase Poxa, eu não achei outra lata de peixe Acho que eu tinha perdido mesmo Não tá por aqui, não Ah, mas não tem problema, tudo bem É, tinha um secreto ainda Encontrar o peixe dourado Puxa vida Tudo bem Temos o Kirby do gelo aí E o Cap Não é o Cap do Mario Odyssey, né? É o Cap Inclusive, pessoal Eu pretendo trazer o Mario Odyssey também pro canal, tá? É um jogo que eu gosto bastante E eu acho que seria legal trazer pra vocês Porque Acho que ele ia me divertir bastante Então Tô pensando em trazer, sim E vamos para o chefe Dessa vez, acho que o episódio vai ficar um pouquinho mais curto Porque Eu não vou começar a terceira área hoje, tá? Vou terminar pelo chefe, mas Espero que gostem mesmo assim Os voadores Ajudaram a abrir o portão Que estava bloqueando o caminho Vá em frente para o estágio E desafie o chefe que está guardando o território Uh, uma Treasure Road Vamos fazer na primeira Tem que usar o poder Do Kirby Vulcão, né? Cara, eu achei fantástico essa mecânica de você ir evoluindo as habilidades Acho muito legal Porque se você for ver, esse jogo tem poucas habilidades, tá? Não são muitas não Em comparação com os outros jogos do Kirby Não são muitas E aí, essa mecânica de você evoluir as habilidades Faz com que essas poucas habilidades que tem Se tornem Não se tornem repetitivas, né? Então eu acho muito legal É uma boa sacada que eles tiveram Mas claro que o grande destaque do jogo Não é nem evoluir as habilidades É virar um carro Virar uma máquina de refrigerante Virar um cone Essas coisas são muito legais, né? E o Kirby, praticamente Aparentemente, o Kirby não tem ossos, né? Porque Ele consegue engolir um carro inteiro E ele fica de boa depois Vamos acender todos os nopeão Caralho, gordo O nome dele é gordo mesmo, tá? Apesar que esse gordo tá magrinho Não Não No finalzinho eu tô mudando Brincadeira Vai que vai Cara, não cansa de admirar o Kirby, velho Ele é uma bola rosa Muito bom Você sabe a história do Kirby, né? Por que ele é uma bolinha rosa? Porque quando estamos fazendo ele Eles colocaram um bichinho Uma bolinha Pra ser um protótipo mesmo Só que eles gostaram tanto E ficaram tão familiarizados com ele Que ficou assim Como uma bolinha Então ele virou essa bolinha rosa Que nós tanto amamos Mas vamos lá Vamos derrotar o chefe desta área Ó, um tomate Cara, um tomate Recupera toda a vida, né? Hum, vamos ver qual vamos escolher Acho que eu vou com o do fogo Eu gosto dele Eu gosto porque ele deixa o chefe queimado E esse chefe é uma árvore, né? Pelo que eu vi na silhueta É, ó Tá prepara pra tirar o print Michel, fica esperto Tropic Woods É a árvore tropical, né? Não Tome isso Bota fogo nela Maldade, né? Bota fogo na árvore, mano A almeira Não Não Toma isso Não Aqui Aqui Ó o que eu fiz Ah, tu destruiu as raízes Legal Fiz uma Nem sabia que tinha A moto tá quase morrendo Aê, conseguimos Que bom Derrotamos o chefe dessa área Chefe da praia, né? E vamos recuperar os Waddle Dees Uma blueprint Você pegou o Ranger Nobel Blueprint É, o projeto, né? Agora você pode evoluir o Ranger A habilidade do Ranger É, evoluir a habilidade do Ranger Leve para a loja de armas dos Waddle Dees Vamos lá Ai que dó Ela chora no final A árvore, ó Concluímos Olha Concluí sem usar uma habilidade de cópia Difícil, né? Mas difícil Mas é isso aí, pessoal O Tropical Terror Salvando Vamos voltar para a cidade dos Waddle Dees E já vamos evoluir nossas habilidades Acho que eu já vou evoluir, hein? Ele vai falar aqui, ó A habilidade de bomba pode ser evoluída A habilidade de Ranger pode ser evoluída Uh! O Waddle Dees Sábio chegou à cidade Ele irá te dar dicas para encontrar blueprints pelo caminho E muito mais Blueprints Eu tô traduzindo como blueprints Mas é projetos, tá? Como você está? Eles me chamam o Sábio Waddle Dees Depois que eu cheguei aqui Eu encontrei esse livro misterioso Ele lista localizações De Projetos Indescobertos? Como é que fala? Projetos que não foram descobertos ainda Ele também coleta High Scores E toneladas de outras informações Pelo mundo Se você quiser saber mais Eu estarei feliz em compartilhar Você não perdeu nenhum projeto até agora Se eu ler algo sobre uma localização de um projeto Eu ajudarei a encontrar Por agora você salvou 81 Waddle Dees Caraca, já salvou 81 Waddle Dees? E combinou um total Ah tá E o total combinado de salvar Salvo Ao redor do mundo É esse número aí de Waddle Dees Caramba O número de moedas estrelares Que você coletou até agora Foram 3.616 E o total combinado De moedas estrelares Coletadas pelo mundo Foram 57 Enfim Tem esse número aí Nem sei falar esse número Você gostaria de escutar mais? Ah pode falar sim O trend top de hoje É o Vulcano Fire Ele é a habilidade mais popular Mais popular Ao redor do mundo Agora Até agora O número total de Awufis Ah é aquele inimigo lá Aquele lobinho eu acho né Você derrotou É 112 E o total combinado É esse número aí Que foram derrotados pelo mundo Até agora O número De vezes que você Inalou objetos Durante a sua aventura Foi 83 Globalmente Esse número Conta Esse número É Esse número aí Você gostaria de ouvir mais? Não Obrigado Qualquer tempo Que você Quiser ouvir mais Eu estarei feliz Em compartilhar Ok Eu vou ler Nossas habilidades Agora Aproveitar que o vídeo De hoje vai ficar Um pouco mais curto Vou pegar esse tempo A menos E aproveitar Para evoluir as coisas Ah você tem Alguns projetos Para me dar Beleza Só deixa eu pegar Minhas ferramentas E a gente Já fica E a gente É Dá início A evolução Aê Vamos evoluir a arma Obrigado por esperar A habilidade de ranger Pode agora ser evoluída Para nobel ranger Obrigado por esperar A habilidade de bomba Pode ser evoluída Agora para chain bomb Vamos primeiro Na ranger Oh yeah Man Olha o rapid fire Dela Dela Que da hora Acho que vai dar Para evoluir as duas Vou até Vou dar um skip Aqui Oh Yeah man Olha que da hora Olha o curve Mano Dando tiro Que loucura Nossa Amei demais A evoluída da bomba Agora Rapid fire Não aumenta tanto Mas o poder Aumenta Então vamos evoluir Eu quero evoluir O máximo que eu puder Eu quero encontrar O máximo que eu puder De projetos De blueprints E a bomba É chain Corrente Bomba corrente Ah ela se conecta Muito bom Mas eu quero ficar Quero ficar com essa Acho da hora demais Caraca Tirei do vendedor Perdoa Fui Falou Vamos fazer o seguinte Vamos comprar Um action figure Aqui O que eu quero comprar Vou gastar meu dinheiro São 10 moedinhas Comprar uns 5 Vai Pegamos uma lanterna De switch Terrupção Pegamos o ranger Pegamos o tanque d'água A caixa d'água Pegamos Ah o proton board Era repetido E só mais um Vai Pegamos Um Palo do tesouro Tá bom Depois a gente volta Aí Vamos fazer Ah vamos explorar A cidade agora Vai Vamos jogar um minigame Quero jogar um minigame Tem um segundo Agora o café Model D está aberto Nós estamos procurando Por pessoas Para contratar É só meio período Eu não Eu suponho que você Não está procurando Uma carreira No serviço de comida E você está Curb Solo ou co-op Vamos no solo Bom Só tem o easy Liberado Então vamos no easy E vamos vender Comidinhas Cheque O pedido Do cliente E selecione O item Que eles querem If Se a satisfação Do cliente Chegar muito baixa O jogo acabou Tente não Deixá-los esperando Por muito tempo Quando Chega a hora Do almoço A velocidade Aumenta Sirva Sirva Quantos pedidos Quantos pedidos Você conseguir E tente pegar O seu high score Seu record Os pontos Refrigerante Tomate Tomate Refrigerante Tomate Ai meu Deus Tomate Ai fico tensa Refrigerante Refrigerante Acho que é refrigerante Não sei o que é isso Beleza 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 Ah é hora Do almoço É hora Do almoço Vai 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 Não Vamos 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 Ah acabou 1550 pontos Tá bom Serve 31 Odds Yey Is Ging Clear Ah que legal Gostei Legal Gostei 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 Ah é Liberou os outros Modos Os mais difíceis Mas acho que eu não vou Não vou jogar mais Só quero dar uma olhada Agora no Serviço de entregas Deles Obrigado pelo seu trabalho duro Kirby Espero que você consiga nos ajudar de novo em breve Beleza Vamos ver aqui Ei você aí Esse é o AdoD Deliveries Esse é o serviço de entregas dos AdoDs Nós trazemos Nós fazemos entrega de presentes Para sua porta Apenas coloque seu Apenas nos dê seus códigos de presente Que você encontrar Nós iremos entregar presentes relacionados E dropá-los na sua casa E colocá-los em frente da sua casa Falando em códigos Aqui é com Tem alguns códigos de presentes escondidos aqui pela cidade Veja se você consegue encontrá-los Ah e também Alguns códigos de presentes são compartilhados Através de anúncios online Nós podemos dar um pulo online E pegar alguns Quer ver como funciona? Claro que quer Eu escondi um código de presente Na parede daquela casa Na nossa Naquela parede ali Vai checar aquela parede E tenta encontrá-la Beleza Qualquer código de presente Que você encontrar na cidade Pode ser entregue E pego offline É legal né Oh espere Eu deveria ter te perguntado primeiro Você já Você já tem um código de presente Que queira enviar? Não tenho Muito obrigado Espero que possa te ver de novo Posso te ver de novo Vamos ver aqui Nessa parede O que tem aqui Ah o Elf Algo está escrito nessa parede Vamos ver First password É o nome do código de presente Então vamos escrever aqui First password Bem-vindo Adoreal Ele vai falar a mesma coisa Falando a mesma coisa Sim Tem um código de presente Conectando Ok Vai em frente E preenche o seu código de presente Ele pega a caneta Gente Ai que bonitinho Que bonitinho Vamos escrever aqui Então First password Né First Password Não Escrevi errado De novo De novo De novo Oh Mas que droga First Só pra atrasar o vídeo Né Michel Caraca Não Password Pronto Agora sim Ahá O código checado Código checado O seu presente De delivery Né A sua entrega De presente A sua entrega Já está a caminho Fica esperto Na sua casa Aê Chegou meu presente Vamos lá O que será que é Abrir A sua entrega A sua entrega Recebida pelo código First password Você pegou Você ganhou 100 moedas Moedas estelares 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 ou estelares Estelar Estelares Minha casa aqui Não tem nada Caribe's house Eu posso dormir Olha o Elfling Olha o Elfling Ai que bonitinho Gente Recupera a minha vida Ainda Fica aqui Read a book Vamos dar uma lida No livro Ah que legal Kirby Star Alliance Kirby Fighters Caraca São jogos antigos Se eu clicar Ai que demais Olha a música Ah deixa eu ver Nossa esse jogo é incrível Ai a música desse jogo Cara Que legal Ah muito legal Eles fazerem isso Mas bom pessoal Acho que o nosso vídeo Vai terminar por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de avaliar O vídeo com like Ou dislike Não se esqueçam também De comentar aqui embaixo O que vocês estão achando Da série Se vocês querem que deixem Episódios maiores Menores Se vocês querem que Eu faça o mundo inteiro Por vídeo Não sei Vocês que mandam Mas obrigado por terem Acompanhado até aqui Obrigado por terem me escolhido Para assistir uma gameplay De Kirby And The Forgotten Land E bom Vou ficando por aqui pessoal Espero que tenham gostado E valeu Nintendistas